Fala pessoal, beleza? Eu estou aqui novamente com vocês, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série de Dragons Dogma 2, estamos jogando aqui no Playstation 5, estamos com o nosso, eita que deu um reverter aqui com o nosso cavaleiro, o cara está usando um croc, não mano, nada contra, se você quer usar, usa. Mas na minha pessoa não, cara, que isso, eu vou tirar esse negócio, enfim, acabamos de chegar na capital, estamos aqui com o nosso guerreiro, estamos nível 11, galera, nível 11, nossa companheira está nível 10, está nível 10, literalmente acabamos de chegar na capital, descobrimos que um cavaleiro em específico que estava lá no primeiro episódio, que deve estar lá fora agora, Ele, na verdade, se lembra da gente, e acabou de comentar que está rolando um golpe aqui na capital, onde colocaram um... eu esqueci, um Nascem, né, que é o Ariesen, falso lá, e não querem que a gente esteja aqui, né? Porém, vamos ver como que vai continuar essa história, galera. Só que antes de tudo, não se esqueçam, galera, gosto muito de todo o engajamento que vocês dão em Elden Ring, mas por favor, tá? Deem engajamento, deem aí suporte, deixem um joinha, deixem comentário, deixem inscrição, compartilhem, faz de tudo, galera. Deem uma ajuda aí nos outros conteúdos, que eu realmente fico mais do que grato, e com certeza, né, me motiva muito mais sempre estar trazendo conteúdo de várias coisas aqui, não só de Elden Ring, belezura? Então, agora sim, sem mais delugas, bora jogar, galera, vambora. Eu tô louco pra trocar de classe, eu acredito, né, se for seguir o que acontece no 1, é na capital que você consegue trocar de classe. Depois da DLC, você consegue fazer uns trâmites pra trocar de classe mais cedo lá, né, mas aqui é outro jogo. O que é isso, cara? Quem que tá gritando com o moleque? Alguém tá gravando? Não vi, cara. Eu não confio nos seis, não, tá? Você tá aprontando, rapaz? Cara, nem me conhece, velho. Se eu for atrair dele, não vou. Não sei onde ele foi. Você ajudou o jovem a fugir do seu perseguidor. Ah, deixa eu tirar do mapa. Deixa eu ver se dá pra tirar do mapa, né? Apagar todos, boa. Nossa, a gente tem bastante coisa aqui, ó. Ponto de carroça. Pousada. Guilda de vocações. Pedra. Armaria do Bjorn. Lembra bastante mesmo a capital do 1, cara. Fechou. Bom, vamos direto pra missão. Preciso dar uma descansada. Tá todo mundo lascado. Ah, você vem de coisa, né, rapaz? Não, rapaz, não. Vocês acreditam? É a minha. Vem de nada de útil. Fica aí, tá? Nada contra, mas nada a favor. Ah, menininha lá das poções, ó. Tem que achar seu pai por aí, né? Calma aí. Eu não vou conversar com os NPC aqui agora, porque se eu aceitar a missão, como tem todo o lance lá de... Chegar lá onde, rapaz? Como tem todo o lance, né, de... Como que se diz, tempo dentro do jogo, né? Se eu aceitar uma missão e ficar enrolando muito, pode ser que dê algo errado. Então, não vou aceitar por hora. Tá, vamos dar uma... Opa, eu vi um bagulhão aqui, ó. Quatrocentos? Eles estavam falando de alguma inscrição aqui, não sei o quê. Vou ter que ir lá pra cima, eu acho, hein. Tá tocando um somzão aqui, hein. Parecendo The Witcher. Ai. Acho que isso aqui é pra eu descansar mesmo, né? Acho que não é pra... Será que eu gastei dois mil só pra todo mundo tomar cerveja? Ah, ó o capitão aí do lado, ó. Jurava que eu ia dormir. Tem que seguir o Serra, rapaz. Tem que seguir o Serra, pá. Quem que será que é esse cara? Ah, será que eu só posso escolher uma? Ah, prefiro caçar monstro, eu acho. Pode, meu cara. Beleza. Tá, tranquilo. Já temos nosso objetivo aqui, então. Ainda tô desacreditando que eu gastei dois mil pra nada, hein, cara. O que é que é essa minizinha? Ah, aqui tem uma pedra bem pedrosa mesmo, né? Olha. Que isso, mano. Só dá... Ah, é legal. Não tem load, não tem nada. É só tome. Ah, essa aqui dá pra eu fazer as paradinhas doidas, ó. Ah, é pra filtrar os peões, ó. Legal. Encontre peões que você já encontrou antes. Encontre peões de um corpo robusto. Legal. Ver peões únicos. Oficiais. São peões especiais que podem ser contratados na seção peões oficiais no menu de pedra de fenda. Eles se distinguem dos peões regulares das seguintes formas. Seus nomes são exibidos de uma cor diferente. Peões oficiais de nível 10 ou inferior podem ser contratados sem gastos de cristais de fenda. Legal. A armadura usada por esses peões não podem ser trocada. Não aparecerão nas classificações acumuladas nem nas mensais. E deverão ser excluídos de certos eventos do jogo. Além disso, a disponibilidade desses peões para a contratação deve ser temporária. Confira em nossos sites para mais informações sobre... Ah. Que doideira, cara. Então é todo temporário aqui. Tá. Que é tipo o ranking, né? Vamos só dar uma bisoiada aqui. Nossa. 2088. Sphinx perante. Habilidade de arma. Celeridade mur. Império mur. Sanctus mur. Tempesta. Especialização. Farejador. Missão prioritária. Missão de peão. Derrote um Ciclope. Não tem nenhuma insígnia. Beleza. Definir missão de peão. Esse aqui é do meu peão, né? Ah. Não consigo fazer nada ainda aqui. Deixar desse jeito. Peões na fenda. Ele tá aparecendo. Será que enquanto... Nossa. Vai sair fora. Ah. Não. Não vou aguentar essa boluguinha falando que tem coisa ali, não. Nossa. Aqui tem uns... Ah. Nível 30 é o máximo? Acho que nível 30 é o máximo, hein? Tá. Vamos sair aqui da fenda. Ah. Incenso. Cristais da fenda impousáveis como incenso pelo peão principal no acampamento. Tragando seu aroma misterioso, ele terá personalidades e vozes diferentes. Ah. Saquei. Isso aqui é pra ir mudando, então, a personalidade do peão. Óculos. Ué. 9.999 negócio. Óculos da meia armação. Óculos com armação diferenciada. São úteis para quem procura minimizar as distrações durante a batalha. Então, provavelmente, o peão fica super focado na luta mesmo, né? Monóculo preso a uma fina corrente. Dá ao usuário um ar de estudioso. Mas se isso já se aplica ou não a ele, aí já é outra história. Óculos que prendem ao nariz. São surpreendentemente confortáveis, mas o senso de moda do usuário será criticado como pura e simples pompa. Esquisitão, cara. Óculos sofisticados com lentes finas. Até pessoas com ótima visão costumam usar um desses para dar um toque no visual. Quem é criticado para pode ser suavizada essa impressão. É que estranho. Embora passem uma impressão de intelectualidade, não se espera que eles desviem nem mais a cega das lâminas. Entendi nada. Depois, qualquer coisa, a gente descobre certinho o que isso aí faz. A real é que eu não queria vir aqui, não. Eu quero vir para cá, eu quero vir... É aqui? Eu acho que é aqui, hein. Vamos ver o baboseiro. Good evening. Organizar depósito. Depositar. Vai ser literalmente a primeira coisa que eu vou fazer, tá. Erva de cura. Tem algumas, essa aqui, se eu não me engano, só misturando. Vou jogar tudo para cá. Basicamente, acho que eu só vou ficar com batata e erva aqui. Até batata está em falta. Então, quer saber? Vai tudo para o negócio. Não. Beleza. Isso aqui, óbvio, vai para cá. Isso aqui pode ficar comigo. Vou ficar só com um. Aí. Tranquilo. Isso aqui eu já uso. Ah, aqui, ó. O sinal de fumar seria arpia, ó. Ah, emite um aroma para atrair arpias. Quando acesa em determinados lugares, todas as arpias em seu raio de alcance se aproximarão. Beleza. Vou ficar com isso também. Isso aqui é tudo coisa de crafting, então, né. Vou deixar aqui. Peguei um dente de ouro, cara. Joia apreciada pelo seu uso como talismã de proteção. É raramente vista em não sei o quê. Vai ficar por aqui. Isso aqui eu estou equipado. Equipado. Isso aqui fica aqui. Beleza. Aqui é isso. Essa menina também vai ficar só com o básico. Bom, vou deixar ela com aquele, né, velho. Pelo menos com um negócio. Isso aqui, a real é que seria interessante eu mudar para o... Putz, eu guardei, tá. Vocês estão urgente, precisando de... Eu acho que eu vou equipar esse aqui nela, hein. Que miséria, cara. Queria trocar o item lá dentro do inventário mesmo aqui. Espera aí. Vou dar uma... Um talento. Aqui, pode ficar com esse mesmo, mulher. Ei, rapá. Organizar depósito... Como que eu retiro as coisas? Deve ser outra opção, né? Tá, deixa eu voltar aqui para a mulher. Isso aqui vai para lá. Show. Agora os seis, mano. Eu estou nem aí para vocês, viu? Nem aí mesmo. Ah, isso aqui eu tenho que ficar com um, cara. Aí, beleza. Espera aí. Retirar. Otimizar. Isso aqui mesmo. Acho que aqui não vai ter nada de útil, né? Só as... Ah, e tem limite, cara. Só mil. Eu odeio inventário assim. Se eu não me engano, só no The Witcher que não tem. Ué, já vai para pesado. Só de pegar essa birosca. Qualquer coisa isso aqui em específico eu deixo com a menina. Que ela não pega peso, não pega nada. Era só isso mesmo, né? Só isso. Belezura. Tranquilo. Combinar? Ainda não. Pera aí, rapidinho, meu cara. Deixa eu só já fazer uma maracutaia. Que é o seguinte. Isso aqui, vamos entregar para a menina. Isso aqui também, quer saber? Vai ficar com ela. Eu fico leve, ela fica média. Mas daqui a pouquinho eu já vou começar a pegar um monte de coisa. Então, tranquilidade, né? Belezura. Não é com ele que eu trato o negócio de... De classe? Onde que é? É embaixo? Hum, aqui? Boa. Estamos cientes da existência de várias cavernas, cujas profundezas se estendem além da fronteira. Já se tiver motivos para investigá-las, preste atenção de qual lado da fronteira está saindo. Será que aqui é que nem o... Não, né? Não. Que é a guilda de peões lá do 1, cara. Bem atrás tem uma entrada para um lugar mó doidão. Ouvi algumas pessoas na taverna comentando sobre uma loja de sucata no retiro. Não parece grande coisa, mas falaram que eles fazem falsificações. Acho que aquele grimório que me custou o olho da cara era uma delas. Talvez eu possa recuperar o dinheiro fazendo minhas próprias falsificações e as vendendo aos colecionadores. Beleza. Tá, que é isso. Ah, rapaz. Carma aí. O que é que temos por aqui? Anel de exultação. Anelzinho. Aumenta um... Proporciona leve aumento no vigor. Reduz o dano? Não, eu já tenho muita defesa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar essa na mão esquerda. Isso aqui eu posso entregar para a menina, porque daí ela toma menos dano, né? Beleza. Show. Vamos ver aqui a classe. Dar vocação. Dar ma... Ah, aqui a gente pode entregar, mas eu acho que eu não estou com nenhuma, né? Tá tudo no inventário. Pedra barca. Pedra que pode transportar instantaneamente o usuário de volta a um local que foi marcado com um cristal porto. Anel de vermência. Tem mais chance de atordoar e derrubar inimigos. Anel imbuíto de poder. Proporciona leve aumento no vigor máximo, vitalidade máxima e no peso máximo. Muito legal. Lâminas perceptivas. Adagas com punhos que lembram o bote das cobras. Emitem um brilho sempre que um tesouro está por perto. Ui, velho. Tem uns negocinhos legais aqui. Esses aqui... Eu nem vou perder muito meu tempo lendo eles, porque... Né? A gente vai precisar de um milhão de coisas para entregar isso. Tá, beleza. Obter mudar vocação. Ah, abriu esses aqui. Agora eu posso virar um guerreirão. Só que eu queria chegar a essa classe no máximo para ver exatamente quais coisas tem aqui de bom. Porque às vezes tem alguma habilidade aqui no combatente que a gente pode permanecer com ela com o guerreiro e que seja muito útil. Então eu acho que eu ainda não vou trocar de classe. Ainda. Então o que a gente faz? Vamos ver aqui essas habilidades. Essa aqui é o parry, o quadrado, fortaleza de aço. Uso o escudo para diminuir o impacto de quedas. Após uma queda, o dano é reduzido e a recuperação é acelerada. Mais 400, mano. Ao usar proteção edge enquanto estiver encantado, desfere automaticamente um ataque elemental correspondente ao encantamento. É legal também. Provocação. Aumenta a probabilidade. Isso aqui é legal. Eu vou colocar isso aqui, obviamente, porque os peões morrem muito rápido, cara. Morre extremamente rápido. Como eles vão me atacar muito, eu vou adquirir essa. E aqui, bom, essa skill a gente pode melhorar ela. Forma avançada da brand da Celery, que permite ao usuário se mover mais longe e mais rapidamente. Essa magia em si, eu acho ela muito boa, cara. Porque ela dá um gap closer. Assim, muito top. Então vamos deixar ela aí. Ataque em área. Isso aqui parece ser muito bom. Isso aqui também é legal, principalmente contra a arpia. Contra bicho que voa, porque a gente pode chamar atenção. Impulso. Lança aliados no ar usando escudo. Interessante também. Gira rapidamente. O que é isso, velho? Mas que bom. Ataque da tartaruga ninja. Gira rapidamente, bloqueando ataque de todas as direções com escudo. Pode ser usado enquanto estiver cambaleando. Ah, sai fora, meu cara. Bom, eu vou coisar essa aqui. Vou deixar ela aqui no X por hora. Beleza. Pro meu personagem, seria isso. Vamos ver aqui a menina. A gente pode colocar ela como feiticeira. Não, rapaz. Seria isso aqui. Daqui a pouco a gente vê. Aptidões. Aumenta a quantidade de vigor recuperada por itens e magias de cura. É, não sei. Bom, eu vou prender essas duas, porque vai ajudar a sobrevivência dela. Então, por mais que talvez algum inimigo consiga furar a defesa ou me ignorar, tá tranquilo. Usa magia para manipular o peso do lançador, fazendo com que ele possa flutuar temporariamente. Rapaz! Oi, o mago aqui. O mago tem... Meu, doutor estranho. Eu vou equipar esse troço aqui também. Ah, muito bom. Agora a gente tem algumas coisas aqui mais interessantes, ó. Conjura uma Orbe de Luz Sagrada que causa dano. Isso aqui é bom para ser durante a noite, né? Geralmente tem uns fantasmas, tem não sei o que e tudo mais. Isso aqui é muito útil, muito útil mesmo. Mas vamos ver. Celeridade. Celeridade. Conjura um sinal mágico que aumenta a velocidade dos aliados que estiverem no alcance. O efeito permanece por um tempo. Ah, entendi. Foi isso aqui que o bichinho lá estava fazendo. Tem um Sanctum com juros sinal mágico que cura algumas debilitações. Sob chamas, queimaduras, sono. Esse aqui eu vou aprender. O meu mago em si vai ser mais focada em realmente dar suporte. Isso aqui é para colocar o buff de trovão. O que eu quero mesmo? Não, isso aqui não. O outro lá ele já tem isso. É o seguinte. Eu tenho 1060, cara. Eu poderia pegar uma magia de dano maior. Que com certeza seria muito boa. Mas eu vou pegar isso aqui. Porque se a gente der de cara com algum bicho aí durante a noite ou algo do tipo. Isso aqui vai ser legal. Conjuro orbe de luz sagrada que causa dano imediato a alvos próximos em todas as direções. A luz permanece durante um tempo mesmo após a conclusão do ataque. Beleza. Isso aqui também não, por hora pelo menos não. Tá, por enquanto vai ser isso. É, como que eu equipo as magias? Ou desequipo, né? Vamos fazer o seguinte. Ela vai ter a magia aqui disso. Isso aqui é mais para cura mesmo. Eu vou deixar isso aqui para baixo. Buff de gelo, cara. Geralmente sempre é muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que eu vou deixar ele. É, eu vou deixar ele aqui para cima. Esse cara em específico eu vou deixar aqui. E magia de dano, de dano mesmo. Dano bruto, tirando o impírio. Vai ser o de fogo. Pode ser o de fogo. Não, falar a verdade vai ser esse aqui. Boa. Vamos ficar dessa forma aqui. Tá tranquila, tá suave. Já tem 24 minutos de vídeo. A gente não fez nada aqui, cara. Não, por enquanto é só isso mesmo, meu caro. Muito obrigado, viu? Que aposta de contar uma sobrecarga roubada. Obtenha um cajado primordial e uma espada larga. Ele falou para eu conversar com alguém. Você deveria falar... É isso mesmo que eu vou fazer. Opa, vi coisa aqui brilhando, hein? Como que eu subo aqui? Follow me, master. Opa. E aí, meu caro? Voltei aqui? Com licença, viu? Perdão à intrusão. Não quis bagunçar o seu serviço nem nada do tipo, tá? Pô, mas aqui é mó escuro também, né, véi? Ah, é verdade. Vamos dormir. Vamos dormir aqui, ó. O que você quer, Lancelot? Fala. Ah, é porque ele conhece a missão já. Olha que legal, galera. Olha que da hora, mano. Que da hora, cara. Eu estou sentindo falta de informações relacionadas ao peão aqui, viu? No 1, essa parte aqui era muito superior. Porque você tinha uma listagem das quests e aí você tinha lá a sua expertise naquela quest em si. Então, você sabia que você fez a quest, você sabia que o seu peão aprendeu sobre a quest. Então, se alguém o contratar, o seu peão iria ajudar. Agora, aqui ficou muito avulso isso, sabe? Não sei. Não sei. se talvez tenha em alguma coisa aqui em específico, mas eu acho que não. Então, obtidos pelo peão principal, obtidos pelo peão principal, obtidos pelo peão principal. Tá. Deixa aí, por enquanto. Vamos bater um papo aqui com o cara, então. Sim, senhor. Sim, senhor. Tá, beleza. Beleza, aqui, será que valeria a pena eu comprar equipamento, sendo que eu já vou pegar algumas paradas? Vou pegar uma espada larga e eu vou pegar um cajado. O cajado não tem aqui, eu vou pegar algum outro tipo de cajado. Não. Ah, aqui ó, melhorar equipamento. Isso é o crafting do jogo, né? Eu não sei se no 2 tem algo a mais. Mas, geralmente, você pode melhorar os equipamentos. E você melhora com o que você dropa dos bichos, tá? Por isso que é importante você ir pegando o que os bichos dropam. Se tiver os materiais necessários em mãos, você pode aprimorar seu equipamento em qualquer loja equipada com uma forja. Procure melhorar seu equipamento de acordo com seu nível e estilo de luta. Há vários estilos de forja usados ao se aprimorar as armas, sendo que cada um produz um resultado diferente, como um aumento leve, moderado ou significativo de magia ou força. Isso aqui é novo. Escolha o estilo mais compatível com seu equipamento de preferência ou com sua abordagem. Então, será que teria como ficar equipando... Equipar uma espada no mago e aumentando a magia? Será que faz sentido? Só preciso de ouro para aumentar isso aqui, por enquanto. Entendi. 64, 172. Aumentar bem os negócios, hein, cara? Tá. Por enquanto, deixa assim. Só vamos fazer a quest. Tá falando que tem um bagulhão aqui, por aqui em algum canto. Cadê esse baú? A vozinha desse lancelote? Sim, senhor, senhor lancelote. Você pode nos guiar, viu? Só queria... Foi eu, meu caro. Você que é o pai dela? Eu pensei assim. Muito obrigado. Vamos ver. Vamos ver o que ele tem. Ah, bebidas, revigorante, caixa ornamentada. Raridade delicada, vendida por um mercador especializado em bugigangas. Pode-se guardar algo pequeno em seu compartimento interno. Esquisito, né? Vamos deixar isso aí por enquanto, mas eu não quero me esquecer disso. Inclusive, tá aqui, ó, bem na mesinha dele. Peguei um tomo de cirurgião. Tá, vambora então, maluco. Eu só precisava antes... Calma aí, lancelote. Pera aí, rapaz. Tá muito acelerado, meu filho. Queria achar o baúzão ali, mas não vai rolar. Só deixa... Vamos dar uma descansada. Você vai, cara. Você não tá achando que vai liderar o caminho. Você vai. Vamos descansar até amanhã. Aí, beleza. Ah, olha aí, que legal. Seu peão principal voltou do outro lado da fenda. Diário de bordo. É, nessa jornada... Que legal, cara. Olha, tem uma descriçãozinha. Me fiz indispensável ao Nassim. O Nassim atraiu olhares desconfiados por onde passou. Aprendi muito com meu sucesso e minhas falhas. Recebi um joinha, zero coração. Ganhei 91 do negócio. Primeira missão de peão concluída. Olha que legal. Ganhei uma batata princesa madura. Armazenar. Não vou levar comigo, não? Beleza. Deixa ela aí. Peão com quem viajou. Eu viajei com o Copal? É isso? Status do peão. Bob. Esse é o peão principal dele. Eu acho. Ver o perfil. Ah, mas daí vai ver o perfil do cara aqui, né, mano? E o Nassim... O cara chegou no nível 17, ele jogou bastante, mano. Olha que legal. Nossa, bem legal, né? Vocação, nível 5 de ladrão. Várias habilidades ali. Olha que legal, cara. Será que tem como eu definir uma nova missão de peão? Sim. Ganhar uma insignia de peões. É, ganhar uma insignia de peões, certo? Derrotar um ciclope. Selecione uma recompensa. Cara, tanto faz. Eu vou dar... Um. Disso aqui é isso. Beleza. Entendi. Presenciei amostras impressionantes de arquearias nas minhas viagens. Nosso grupo se beneficiaria de tais habilidades. Olha que legal. Por quê? Porque o cara... Que isso, velho? Eu ganhei um monte de coisa. Como o cara é ladrão... Ela aprendeu bastante coisa sobre. Bem interessante isso. O que de flores? Tem umas paradas bem bizarras aqui. Eu já vou guardar um monte de coisa de novo. Diário do cocheiro. Outro dia, cheguei no posto da fronteira e percebi que tinha deixado minha permissão de acesso na pousada. Acabei tendo que fazer a viagem de volta e, por isso, atrasei a entrega. Quando contei sobre este incidente a um colega cocheiro, ele disse que da próxima vez eu devo usar uma máscara de loteria. Parece que Batal privilegia seus residentes loterians que podem passar sem a maldita permissão. Talvez valha a pena ter esse disfarce na manga. Talvez, então, seja alguma armadura, alguma máscara que eu não... Não seja interessante, né? Não seja inteligente de eu guardar. Mas sim deixar ela no meu inventário. Só deixa eu ver aqui isso. Que apareceu um monte de coisa ali. Não foi aqui? Não, aqui tá tudo assim. Será que ficou com ela? Não. Será que tá aqui, então? Depositar. Isso aqui eu deixei um com ela, né? Deixei um com ela. Então, peraí. Esse troço, vamos guardar de novo. O C guarda. Toma que concede a um peão a especialização cirurgião. Permitindo que tome iniciativa para usar itens de cura nos nássens. É interessante. Inicialmente, eu quero que o peão seja, né? Mais prestativo, assim, em relação ao suporte. Mas depois eu quero que ele seja mais agressivo. Então, não sei se eu vou usar, não. Por enquanto, não. Vou deixar isso aqui. Buquê de flores graciosamente ornamentado. Quando oferecido como presentes, aprofunda os laços entre quem o dá e quem o recebe. Isso aqui é interessante por conta da especialização também. Tá. Eu acredito que seja só isso. Esse povo aqui... Peraí. Peraí. Pode ser umas coisas aqui. É... Eu sei não. De onde que você pegou isso, cara? Vou guardar essa birosca aqui, então. Eu tô achando que tem coisa aqui dentro. Ê, miséria. Aí. Tem de cura. AP trechos. Tô com um desse troço ali. Pô, vou deixar ali mesmo por enquanto. Ah, eu acho que são itens, cara. Relacionado àquele pacote deluxe ou algo do tipo, viu? Kit de... Nossa, sete quilos esse. Esse aqui é cinco. Kit usado para montar acampamento em lugares apropriados. Eficaz. Sem pecar no peso. É preferido dos que bravam terra distante. Entendi. Eu vou pegar um desse. Vamos dar uma bisoiada aqui, se apareceu algo de útil. Tem uns itens que tem uma parada bem baixo. Tipo uma setinha, assim. É como se fosse de download. Eu acredito que esses são as coisas que vêm com... Com o pacote deluxe, pessoal. Quase certeza mesmo. Eu vou pegar aqui algumas coisas. Esse cara aqui... Ah, será que é usável? Eu uso um e depois ele desaparece. Eu pensei que eu precisava só de um dele. Eu vou ficar com uma chave também. Nunca sei quando eu vou ser preso, né? Então, deixa isso aí. Materiais. Olha. Pingente. Quando oferecido como presente, aprofundo os laços. Aqui tem coisa. Deixa eu pegar esses troços. Ai, peraí. A gente já vai sair numa desbravação doida, tá, galera? Peraí. Muita paciência. Se eu sair com tudo desorganizado, só vai dar confusão, cara. Eu vou equipar essas biroscas aqui, velho. Eu vou ter bem mais dano. Pode ficar com isso. Tem um outro escudo também. Vou equipar. Tá, aqui não teve nada. Tem um anel, né? Um anel usado com frequência por aventureiras iniciantes. Aumenta geralmente a defesa e a defesa mágica de quem usa. Não vou equipar isso em mim. Isso aqui eu posso entregar pra menina. Uma outra coisa que eu posso entregar pra ela é isso aqui. Beleza. Opa. Vamos ver aqui, ó. Beleza. É, é a mesma coisa, só que é brilhoso, né? Só isso. Eu entreguei o outro anel pra ela? Não. Tá, esse cara aqui você pode equipar na sua mão esquerda. Uma outra coisa que... Eu não deixei... Ah, é que aqui tá nos equipamentos. Putz, que confusãozinha, hein, cara? Seguinte, me dá isso. É... E você, mulher, pode ficar com... Com esse aqui, ó. Beleza. Creio que é isso. Vou ficar só com uma dessa pedra aqui mesmo por hora. Isso aqui tanto faz. Ai, agora sim tá tudo certinho. Peraí, vamos guardar essa tralha toda e vamos embora. Tô doido pra sentar... Porrada em todo mundo, véi. Lá, isso aqui eu guardo. Isso aqui fica comigo. Guardo, guardo. Guardo, guardo, guardo. Ou ela. Pode ficar desse jeito? Beleza, é isso aí. Muito bom, muito bom. Seguinte, Lancelote, meu consagrado. Lembra que você queria ser o líder da matilha aí? Neste período matutino, ensolarado, muito bravo. Vamos desbravar, meu amigo consagrado. Vamos, desce. Lancelote. Faça a honra, Lancelote. Voltar para o mundo? Peraí, a missão já tá como principal, né? Tá como... Tá como... Assuntos importantes. Isso, é isso mesmo que eu quero que você faça. Será que eu não consigo forçar pra que ele faça isso? Aqui eu saio? Vai lá por cima. Vai aqui por baixo. Você tá louco? Examinar, examinar o que aqui? Ah, peguei outra marca doida aí. Será que eu tô combatendo esses bichos? Nunca tinha umas missões de matar Kuei, Gaivota, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu não sei se tem como forçar ele a fazer isso. A falar pra mim onde estão... Olha essa casinha aqui. As coisas da missão de novo. Fechada. Talvez tenha como ir por cima. Parece muito que dá pra quebrar isso aqui. Peixe seco, batata. Vambora, vambora, cabada. Vamos embora. Eu quero me aventurar. Dava um tudão aqui pra cima. Aqui não vai dar, mano. Ah, pelo menos dentro da cidade minha estamina não gasta. Menos mal. Acho que seria aqui, certo? Uma hora... Uma hora eu vou pegar a carroça, galera. Só que como tá muito no início, eu quero realmente tá explorando mais. Então, por enquanto, eu vou ir caminhando. Por enquanto, né? Olha, não tem load, não tem nada. Ai, que maravilha. Ancelote. É... Isso. Eu apertei pra cima. Ele começou a dar indicação. Não sei se... Corte aéreo. Estou... Cada cor... Ô, filha da mãe. Você tá... Hum, toma. Tome, tome. Hum. Vai que eu quero ver vocês brilhando, rapaziada. Nível 11. Beleza. Bora. Vai lá, lancelote. Pode ir, rapaz. Vai na fé que eu vou... Pegamos as flores. Ô, o bichão tá rápido esse lancelote aí. Tá... Aqui, 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 galera. Rebenta, rebenta. Putz, esse aqui é armaduroso, velho. Tem que tomar mó cuidado com ele. Pô. Peixe seco. Ah, eu tô sem batata, né? Vai ter muito o que eu fazer aqui, não. Não sei entalçar bugo nele mesmo. Ajuda eu aqui, rapaziada. Rapaz. Meu, sai de... Agora seria bom aquele troço lá de escudo, hein? Isso. Sofrência. Bufa minha arma aí, mulher. Véi, miséria, mano. Tá, onde que eu... Aí. Bufa minha arma, bufa minha arma. Isso, boa, menina. Congela. Putz, eu queria ter uma batata aqui agora, hein? Toma, 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 toma. Ajuda eu aqui, rapaziada. Obrigado. Vamos nessa. Não, cara, eu não quero pular nele, não. Eu tá com o meu bagulho, o L1 em triângulo, ele meio que gruda no bicho, tem hora. Agarrando inimigos maiores em batalha, você também pode agarrar um inimigo em pé, fazendo contato com ele enquanto pressiona R2. Após agarrá-lo, empurre ou puxe-o para chamar atenção ou para desequilibrá-lo. Agora, cambado. Ele vai cair? Toma, só no coco, só no coco, rapaz. Cabeçudo. Verme, 2300 de experiência, estouro. É verdade, concluí a missão dos seis aí, né? Eu não sei, eu não tô conseguindo ver se estourou o... Os negócios dos bichos, velho. Posso áspero. Vambora. Vamos embora, lancelote. O que é isso aqui? Vamos nessa. Pode seguir, rapaz. Os bode, velho, aqui. Os porcão. Gol, 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 gol. Vambora, cambada. Aqui, rebenta, rebenta. Ô, mas... Tô da hora. Alguém quer me dar uma luz aí, não? Tome, tome, patiado. Tem mais? Tinha. Vambora, lancelote. É, eu aperto pra cima, ele vai, ó. Eu acho que realmente tem que dar o comando. Tá loucão, cara. Aleatório. Brutalizado. Bauzão ali, hein? Vambora. Tem que tomar cuidado com essas pontes velhas aqui, né? Elas que estouram. Isso aqui é peão dos outros, certo? Calma aí. Bora matar dois negócios com uma cajadada só, meu cara. Você acha? Perder tempo? Nossa, mano. Tem um bicho no meu pé, velho. Que isso? Esqueci de comprar uma armadura, né? De novo. Eu vou acampar aqui, porque tem aquela missão lá de ficar acampando nos lugares, né? Então eu vou... Vou dar uma acampada aqui. Se a gente já tiver um alimento, a gente já come. Montar equip... Oxe, equipamento não, né? Acampamento. Vamos nessa. Tamanho desse mago, mano. Bicho feio, cara. Tá, eu não tenho nada pra comer. Então, vamos só descansar e partiu. Acho que a gente vai ter que entrar numa mina, né? Vai ter duas missões aqui, a do ferreiro e também a de matar os goblins lá, que é pro general. Vambora. Sim, senhorita. Esse aqui era lobo, cara. Ou tem lobo? Não, tem lobo aqui sim. Nossa, mas a gente tá indo longe mesmo. Ah. Você tá... Perguido no grau. Eu vou pegar todas essas birosca aqui, cara. Porque eu tô nem aí, velho. Nossa, um pernilongão picou meu pé mesmo, hein? Filho da mãe, oi. Carma aí, Lancelot. Vambora. Vamos ao baú aqui. E aqui? Eu vou ir por cima, eu acho, hein? Vamos por cima. Vamos ver. Tem umas arpias, daria pra eu testar aquele item doido. Claro que isso me falta para fazer isso. Não é sempre uma coisa de coisas? Não sei se eu sou desculpa, mas eu vou fazer isso. batendo esses bichos. Batendo esses bichos? Tome. O cara, mano, ia tacar pedra nos outros. Salvará eu do quê, rapaz? O que tal tem uma? Tá suado. Minha cara, rapaz. Toma. O que vocês estão fazendo aí, cambada? Pega esse pombo. Beleza. Bora, tem um balzão ali. Follow me. Follow me. Carma, Lancelote. Nossa, meu pé tá coçando muito, cara. Cadê essa mulher, velho? Mulher, eu vou trocar o sepa agressiva, viu? Ah, fica quieto, boca suja. Tá lasqueira. Toma, toma. O legal é que aqui no 2, as weapon art, por assim dizer, usam pouquíssima estamina, cara. Ah, meu pé. Eu tenho meio que alergia de pernilongo, cara. Eles... Olha. Vixe assim me pica, cara. Inseto? Mano, fica horrível. Ah, tem sim, ó. Ah, mas eu não preciso de picareta. Ah, me pegou um minério, cara. Ser vergonhice. Lancelote ia dar uma sabugada no C, rapaz. Pensei que você fosse inimigo. Vambora. Vamos sim, bora. Ah, ela tá ligeira no debuff, velho. Que delizura. Posso vir por aqui, posso... Vamos aqui. Solado. Acho que a gente tá um pouco forte, cara. Parece. Esse verminho aqui, cara. Beleza. Bora. C. Saí. Isso aqui tem coisa? Opa. Para o inimigo, era? Eu vou ter que ir por baixo ali também. Eu tô achando, hein. Bora, cambada. Toma. Você vai ficar aí. Tá loucão. Opa, isso aqui é item. Isso aqui é item. Espada de duas mãos. É a espada que a gente tinha que pegar mesmo. Só que eu não posso usar ela. Olha lá. Isso aqui é só pro guerreirão lá. Ah, mas eu tenho mais dano com essa ainda, olha. Então, essa espadinha aqui, realmente, ela é forte. Tá. Eu posso vir pra cá. Posso ir pra lá. Eu vou fazer o seguinte. Vou voltar. Vamos vir aqui por baixo. Porque talvez eu saia lá daquele lado lá. Tá falando demais, meu cara. Eu quero ver a ação. Quero ver vocês destruindo todo mundo. Parece uma passagem secreta. Ah, que pedregulho. Eu tô vendo nada, cara. Deixa eu pegar esse povo aqui de cima. Nossa. Eu esquivei. Alguém tomou lá embaixo. Quer ver que foi minha mulher lá? Não foi, velho. Foi o Lancelot? Nossa, a mulher tá tomando bicuda. Ah, seu verme. Nossa, caí em cima dele. Mano, o Lancelot tomou uma, cara. Calma aí. Mano, é um cara de calcinha ali, velho. Ah, que feio de bota, mano. Meu. Oiê. Que bagulho feio, velho. Beleza. Foi por cinco. Tá na metade. Tá na metade a vocação. Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui embaixo. Ah, era isso aqui que eu acho que eles estavam falando. Vai debaixo que eu morda. Nossa. Vamos dar uma bizoiada aqui. Tem nada. Ali em cima. Parece. Não, tem uma pedra ali. Ah, mano. Ah, qual é, velho? Você, meu. Bicho frouxo, velho. Olha. Não é possível que você não sobe ali, cara? Pera aqui. Você também, maluco? Ah, boa. O cara aqui subiu normal, ó. Agora o meu personagem que tá de... Olha aí. Fala nada pra ele, viu? Fala nada pra você, rapaz. Tá deslizante demais. Putz, eu preciso completar o mapa aí. Completou. Beleza. Vamos embora. Vocês estão com as suas lanternas ligadas? Ah, eles ligam, ó. Boa. A lanterna tá equipada lá neles. Aí, caso haja necessidade, acho que eles acendem. Ou quando eu acendo a minha, eles acendem a deles? Não sei. Eu tô achando que a gente não vai pra lá onde a gente tava, não, hein. Ela falando que não tem como explorar o ponto fraco do inimigo. Eu acredito que seja, porque eu não deixei ela com o buff de gelo, galera. Tenho quase certeza. Isso aqui é som redondo ou não? Cada lugar vai pra um lugar mesmo. O que é isso aqui? Bichão, crespo. Nossa, easy. Regaçado. Tá defendendo coisa. Tá defendendo algo que muito me interessa. Vamos ver. Anel do frescor, será? Achei o nome meio fresco. Talvez não me interessa não, viu? Anel que concede poder ao usuário, cujo espírito ressoa com sua magia. Reduz o dano recebido de ataques de fogo. Não gostei, viu? Não me interessa. Que barulho é esse aqui, cara? Cara, pula meio que de boca, velho. É meio estranho. Que desespero, mulher. Tem que comer aqui por cima? Não, é só um... Só um bagulho estranho. Vou pegar mais recurso. Óbvio, porque eu sou muito coletor. Eu lembro que tinha ainda a outra parte lá atrás, hein? Eu não posso esquecer, não. Depois eu vou voltar. Bufa eu, bufa eu, bufa eu. Boa. Rapaz, eu tô tomando... Tô lá, banco. Boa, mano. Boa, Lancelot. Lancelot tá bravíssimo. Eita lasqueira. Solados? Que isso? Meu, ó o corpíteo. Voou, hein? Beleza, tem como ir meio... Por baixo. Mas não vou agora. Pera aí. Só dar um bizu aqui no mapa. Ah, pera aí. Vamos com karma. Muita karma nessa hora. Tem coisa aqui. Um chifre de goblin. Tem como ir pra lá. Tem como vir pra cá. Eu acho que a ponte não estoura mais, né? Porque... Não sei se a gente atacar. Nossa, peguei uma pedra barca. Ah, não é aquela pedra doidona lá? Que a gente pode viajar pros lugares com ela? É isso mesmo, ó. Tá, então os... Os port crystals existem aqui ainda. Mas talvez você possa ter quantos você quiser, né? Porque... Você pode comprar com o dinheiro? E o mago, velho. Pulou de crânio. Lá embaixo. Tá, vou deixar isso aí. Minériozinho de ouro, de prata. Não, sai daqui, mano. Eu abro. Meia calça de protetor. Ele que pegou o magão lá. Na onde eu não sei, mas ele achou esse negócio aí. Tem vários caminhos, hein? Esse aqui... Ah, aqui, ó. Um baúzinho tava aqui, ó. Show. Ah, beleza. Aqui, literalmente, é só pra dar a volta. Eu vim por aqui, aqui, tranquilo. Também é só pra dar a volta? Só pra dar a volta. É... Aquela parte ali por baixo? Então, não tem nada ali? Não, tem uma parte secreta aqui, ó. Ah... Chifres severos. Muito bom. Que pesado. Tá, tranquilo. Vambora. Sim, senhor. Encontramos. Deixa eu vir pra cá. Que literalmente só sobrou esse lugar pra eu ir. E sobrou também, é... Aquele lugar lá no início. Ah, mas aqui vai cruzar um no outro. Não? Ah, é isso mesmo. É só um redondo o negócio. Muito bom. Muitíssimo bom. Nossa, tinha como chegar aqui rapidão, então. Quem que tá com a mãozinha? O Lancelot? O que que tem ainda aqui, Lancelot? É, foi aqui mesmo. Tem uma coisa ali fechada. Será que eu consigo sair por aqui? Não tá aberta. Seguindo, vamos seguindo. Até o momento, galera, eu achei um muito mais difícil. Assim, nenhum nível. Bem mais difícil. Não sei se eles diminuíram a dificuldade em si do jogo. Justamente pra atrair mais público, né? Nossa, muito bom. Ó, fica legal até esses gatos, assim, né? O cara lá que contratou a girl, ele era um gato. Mas era meio que ladino. Ladino não, é... Ladrão, né? E esse aqui é um guerreirão, assim. Mas fica legal, o personagem fica bem feito. Achei interessante. No mínimo, curioso. Essa aqui tá me parecendo umas cavernas que tinha lá no Final Fantasy, acho que 15, cara. Não sei porquê. Umas grutas meio estranhas. Ah, eu acho que eu não consigo subir ali, viu? Teria que ter uma habilidade específica. Ai, não creio, não creio. O item, não é? E é, se eu te jogar lá, você não busca, não? Ele não pula aqui, né, mano? Se eu mor... Não, peraí, peraí. Eu não quero morrer à toa, né? Não, mas é óbvio que ele não pula aqui, né, cara? Essa outra partezinha por aqui, mas... Tá tranquilo. Putz, pior que eu realmente não subo em parede. Teria que tá com um ladrão. Porque ele tem a habilidade específica... De poder escalar em terreno, assim. Apesar que ela tá com uma habilidade... E se eu jogar o selar, vem aqui. Não consigo jogar o C muito alto. Que isso, cara? Claro. Calma aí, menina. Vem aqui, ó. Paciência. Não sei se tá lá em cima, velho. Putz, talvez ela vai de vale, hein? Pega o baú, pega o baú, pega o baú, pega o baú, pega o baú. Isso! Ah, mais uma dessa pedra aí. Agora você pode avortar, viu? Ah, tá. Beleza. Aí, ela voltou. Opa, outro baúzão aqui. Vai, rapaz. Mas vocês estão com uma dificuldade, as aí, de subir no cenário. Que, olha... Jasper. Quem tá batendo no quê aí? Quem tá batendo um papo com esses caras? Pera aí. Por mais que ele já tenha falado com a gente, né? Ele tá falando que vai retribuir aí o favor, mas... Só tá falando. Nem vi se ele deu algo com a gente. Ah, abriram um baú aqui que eu nem vi. Daqui a pouco eu recolho os itens de todo mundo. Tô nem aí. Ó, por isso que é bom, galera, esvaziar, organizar o inventário antes de sair numa aventura. Porque, se não, cara, ia chegar aqui, toda hora ia ficar pesado. Não ia conseguir ficar coletando itens, sabe? Aí você acaba nem explorando. E eu vou mesmo. Pode ter certeza. Falar a verdade... Vamos fazer o seguinte. Ah, você não pegou nada de útil, não. Você pegou só uma daga. Marcas de valor. Mas talvez seja boa, né? Lancelote. Alguém pegou uma calça. Ah, foi o C, ó. Quem que pode usar? Ah, ninguém. Porque essa calcinha aí é só arqueiro e coisa. Então, tranquilo. É, vambora. A gente precisa... Ai, olha onde a gente saiu, cara. Eles tinham comentado dessa escada? Não tinha? Não, era em outro lugar. Era em outro lugar. Perto lá de onde tinha a carroça. Não, aqui é outro canto. Tem como descer pra cá, mas eu não vou descer pra cá. O que é isso? Sai, cara. Não quero ser, não. Tá, vamos descer. Vamos descer por onde? Por aqui. Não, cara. Não vai acontecer nada pro lado aí, não, né? Pelo amor. Tem outra entrada aqui? Pra mesma caverna? Não. Tá fechado. Beleza. Tá, só nos resta ir embora, né? Bora. Vamos desligar a lanterninha pra não ficar gastando combustível, né? Ué, tem inimigo aqui? Cadê? Mas cês tão moqueado, hein? Tome, no ar. Raparigo. Você, rapaz. Bora, meu povo. Nossa, tem um monte aqui, ó. Preciso melhorar esse meu parry. Mulher, pufa nóis aí. Boa. Onde será que eu tô, mais ou menos? Eita lapada. Eu estou... Tá. É, vou ter que literalmente voltar mesmo. Um bichão ali em cima? O que é aquilo? E aí, rapaz? Nossa, é um minotauro, velho. Ninguém quer ser... Tem dois, velho. Ah, não, né? Não, é o... Eita lapada. Ele tirou metade da minha vida. Errou. Ele faz um 360. Tá lasqueira. Ele tirou uma estâmina inteira. Vou morrer aqui, mano. Será que eu tenho uma batata? Quero uma batata. Uma batata. O vigor é vida. Começa as maçãs aqui, velho. Tá fazendo nada aqui mesmo? É, mas adiantou nada, né? Porque... Olha aí. Ah, não. Não quero montar nele, cara. Eita, Bel. Foi pra... Meu amigo. Isso. Ressuscita lá o Abel. Boa, boa, boa. Rebenta essa fuça feia dele, velho. Curem eu, pelo amor. Nossa, mas eu fui, cara. Arrebentado. Mas você não reviveu o Abel ainda não, cara? Nossa. Tomei. Nossa, mas todo mundo, velho. Bate no bicho, cara. Tá juntando o lobo aí agora. Larga ela. Bate nesses bichinhos aqui, velho. Senão eles vão ficar enchendo o saco toda hora. Boa. Vai dar coisa. Boa. Boa. Isso. Bora, rapaziada. Destrói esse verbo. Ah, tem como dar crítico Quando ele está meio que no chão Sai daqui, boizão Tá moscando Hoje não Belo escudo Cabeça véia Dá um crítico nele Cadê o crânio? Droga Pô, é legal isso aqui de outros personagens do nada Chegar assim no meio da treta Nossa, lascou Pera aí Não posso mais usar, velho Sei lá, ficou estranho ali Nossa Boa, frita ele Curem o lancelote Boizão tá bravo Nossa, o lancelote foi pra vala Ajudem eu aqui Ajudem eu Minha estamina Eu não tenho batata Eu não tenho batata, velho Eu tenho batata Eu tenho um desse negócio Só que isso aqui Ixi, eu não consigo mais usar nada Olha, fica limitado Boa, ganhei um tempo aí Eu preciso reviver o lancelote, cara Nossa Socorro Socorro Boa, Bel Socorro O vigor máximo que você pode recuperar também cai A barra de perda representa essa redução temporária E tende a se acumular caso você não descansa entre as batalhas Seu vigor máximo permanecerá mais baixo mesmo após a batalha terminar Não havendo a possibilidade de curá-lo com magias ou itens de cura Isso eu achei muito ruim, cara A barra de perda Porque assim Do que adianta você ficar fazendo poção Ficar explorando, pegando erva Isso, isso e aquilo Você não pode se curar, sabe? Então assim, talvez não vale tanto a pena Você focar em recuperação Mas sim explodir o bicho quanto antes A barra de perda só pode ser restaurada se você descansar em uma pousada ou em um acampamento Mantenha você e seus companheiros em boa forma Repousando após batalhas prolongadas E considere uma retirada tática caso o vigor do seu grupo fique muito baixo O meu tá na metade Boa, 3.200 aí E até evoluímos Aí pegamos chifrão de Minotauro Muito bom, grupo Muito bom Vocês são de parabéns Um monte de coisa morreu ali em cima O que foi, Lancelot? Ah, você vai levar a gente embora? Vamos lá Ô, rapaziada Ah, eu quero ir embora Ah, é só subir aqui? Vambora Ah, é isso mesmo É pra lá que eu preciso ir, né? Uma única velocidade Carroças são uma maneira relativamente segura de viajar entre cidades O serviço fica disponível em intervalos regulares por uma certa quantia em ouro Basta ir a um ponto de carroça, pagar a tarifa e subir Fala a verdade Você sobe e depois paga a tarifa, né? O resto fica por conta dela e do cocheiro Você decide como curtir a viagem Admirando lentamente a paisagem ou tirando uma soneca para o tempo passar mais rápido Entretanto, assaltos e ataques de monstros a carroças não são raros Por isso, é sempre bom estar a postos para lutar Aqui seria interessante eu ir dormindo, certo? E aí, olha lá Mas eles sobem? Como que será que é? Ah, não Tem que descer e sentar o sarrafo neles? Ah, esse povo todo que apareceu Tava pegando carona na carroça Entendi Meu, a carroça explodiu Gastei duzentão à toa Ah, mano Eu quero reembolso, velho Eu quero reembolso Ih, rapaz E agora? Ih, daqui a pouco vai começar a ficar escuro O negócio vai ficar muito doido, cara Acabou? Tem mais bicho ainda, só não sei na onde Esse aqui, não E agora? E agora? O que eu faço, velho? Parece o bicho do... Do... Ah, é o Baldusgate 3, cara? É Vambora É por aqui Você nem tem mais carroça E cadê o meu dinheiro, seu verme? Olha que maluco escroto, mano É, a gente vai ter que ir na escuridão mesmo Vambora Lancelot, você tá muito... Oxi Boa O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? São arpias? Vamos tentar usar um bagulho Tem um monte Vamos tentar Ah, não posso? Saiu Kenga Ah, esses negócios... Beleza Esses negócios aqui Eles me curam Tem mais bicho aqui, velho? Meu Solado Vambora Vambora Lancelot Fala o caminho aí pra gente, meu cara Vejo uma luz lá no fundo Eu tô semi-pesado, né? Ah, óbvio É mais Goblin Bora, 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 bora Meu povo Explodido Boa Tem um bizurinho ali Boa Vou pegar o bizurinho aqui Cara, peraí Belíssima Nessa Flor esplêndida Bora, cambada O que que vocês estão aí? Aquela menina, mano Tá moscando, cara Coisa ruim ali Cadê? Tinha fogo aqui Não tinha, não? Ai, tem um lobo aqui Cura, 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 cura Boa Meu, deixa eu entrar aí logo Tá atacando Explodindo a gente Ah, é um acampamento aqui, ó Tá, vamos dar uma descansada Porque daí pelo menos eu encho meu vigor máximo E dá pra descansar até o período da manhã, né? Então, estouro Montar acampamento Inclusive, aí eu posso comer uma comida Uma hora e vinte e quatro, velho Os vídeos desse jogo aqui são longos, né? Porque É uma missão, você tem que ir pra um lugar longe Tem que voltar Olha o bifão, mano Uma bistequinha Ó Que isso, cara Sai até sangue o bicho Descansar Até amanhã Poderia explorar um pouco mais de noite Pra entender mais, né? Como que funciona essa parte de noite desse jogo Mas vamos de manhã Beleza? Lancelote Yes, we do Vambora Ah, tamo próximo, eu acho Vai ter mais bicho aqui, velho Vai explodir tudo, ó Ah, que cambada ruim Socorro Vamos ficar me chutando Ah Sai Você vai ficar Meu, mas meu Ah, eu tô dormindo Ah, mano Eles ficam me chutando na boca, tio Só o chute na costela, cara Isso Batem neles Meu Como é que? Consigo Então Toma Tome, tome, tome Yeah Pega esse bicho, velho Derruba ele Isso Solado Preparar em encher os pacovados Os outros Hum, Goblin feio Quer correr? Quer? Hum, hum, hum Você acha que você vai correr, cara? Toma sua estucada aí, ó Será que tem coisa ali em cima? Carne seca Pegar tudo que eu tenho direito Estou nem aí Será que lá o baú tinha Uma quantidade específica, né? De coisa que eu poderia coisar Mas será que são de itens únicos Ou é realmente quantidade total? Ah, mano Onde tem um baú ali, ó? O baú é esse, cara? Ah, peraí, peraí Peraí Lá ali é baú de item, cara Os baú pretinhos É, tem que pegar E boa É nosso Pelo menos Assim eu espero, né? Ah, fragmento Nem sempre é equipamento, né? Outro baú ali Falando O cara gosta de cair de boca, velho É estranhão Tem um cara lá Lá embaixo Sozinho Vamos embora Cadê o Lancelote? Bora, Lancelote Mostra o caminho aí pra gente Meu caro Olha que legal, cara Essa interação com o personagem Assim, eu acho Nossa Maravilhosa, viu? Oxi, Abel Você tava lá atrás Agora já tá aí, já? Ah, aquele baú foi o que eu acabei de pegar, né? Só bugou ali Bora Meu, mas tá dando a maior volta, cara Talvez não seja bom ficar seguindo ele, não É só o reto Mira lá, ó E só vai Ah, mas já tô do lado Entendi Já sei onde eu tô Isso aqui é a missão, né? Eu acho que é a missão Pelo que eu vi Bem pouquinho, cara Toda vez que eu converso com algum personagem assim Que tá com a Tá falando alguma coisa E tá em destaque Sobre a cabeça dele Aparentemente é a missão Talvez eu esteja errado Bora Carabelo Tamanho desse mago calvo, mano Toda hora que eu olho pra ele Eu acho ele muito feio, véi Você tá louco Apesar que eu também Ah Aqui já não gasta mais a estamina Maravilha Ah, aqui tem uma carroça Tem um barbeiro Ah Vou ficar com o cabeleiro assim mesmo A gente vai entregar duas missões ao mesmo tempo, cara Muito bom Que isso Ah, olha aí, cara Usar uma pedra barca Te transportará instantaneamente A um local marcado com um cristal porto Cristal porto são pontos permanentes de cidade e vilarejos Mas você também pode posicionar seus próprios Nos destinos de sua escolha Você pode colocar até 10 Por vez em vários locais ao redor do mundo Uma vez posicionado Um cristal porto pode ser recuperado Se você quiser movê-lo para outro lugar Beleza, é igual a 1 É necessário interagir pelo menos Uma vez com os cristal portos permanentes de cidades e vilarejos Para que eles fiquem disponíveis Tá Vamos então examinar esse bicho Será que aqui tem Que nem no 1, né Tem a A fairy stone Que é a pedra que você usa Para ir para os cristal Que é tipo isso aqui, ó A pedra barca aqui no caso, né Porém no 1 tem a Eternal fairy stone Que tipo assim É um item consumível Só que infinito Ou seja Você sempre pode A qualquer momento Se teleportar para esses cristais Não sei se aqui talvez tenha ele Mas seria no mínimo Bem interessante Bem interessante mesmo Em vez de ser um item usável Acho que deixa mais dinâmico A aventura Tá, vamos bater um papo com esse cara Apresentar Vou apresentar a espada Vou ter que dar para ele isso, né Espera aí É Por enquanto nada, meu caro Karma Segura a emoção Deixa eu só ver se Isso aqui para a menina É melhor Você, Bia Senhorita Não Não é melhor Ah, então eu vou entregar Isso aqui mesmo, velho Vou entregar isso aqui Para mim de novo E aí a espada a gente deixa guardada Eu acho Vou entregar o cajado É entregar É para isso mesmo Beleza Sim Oxi Uuuuh Calma aí que eu já falo Já o que eu ia falar Ah, entendi Desbloqueou a enfocação de feitiços Ah, eu não tinha Por isso que estava vermelho Eu entendi Aquela hora que eu vim aqui Eu vi que estava vermelho Eu vi que eu tinha ponto suficiente Mas falei Ah, deve estar faltando alguma coisa Mas então Você tem que completar essa quest Para de fato Poder liberar a A vocação Possivelmente Vai ter uma segunda quest Parecida com essa então Onde você libera O Mystic Knight E O Arqueiro O Arqueiro Mágico O Cavaleiro Místico E daí tem um lanceiro também Aqui nesse aqui, né Aqui nesse aqui Tu contas aqui, cara Consegui também Bomba Belezura Só vamos fazer o seguinte Tá, a gente vai descansar O que é esse símbolo aqui, ó Ah, aqui deve ser onde Entendi, eu acho Peraí, aqui é onde falsifico os itens Não Vou pagar isso Ah, tô juntando dinheiro bem Eu acho, viu Vamos pagar uma vez Só pra ver Vilarejo de Harvey Esse será o próximo marco De tua jornada Ah Vilarejo de Harvey Entendi Acho que você Tem um Um cemitério Um cemitério não Um caixão ali na frente Também no mapa Cadê o outro O outro O outro Tem uma outra quest Pra eu entregar aqui Não tem? As quest não aparecem Aqui assim, cara Ó, mó bagulho Chato isso aqui, viu Tá, então Ah, não tá Ah, é que são três São três destinos Tá certo Olha Muito longe um do outro Cara Tá, entendi Bom, a gente entregou um Vamos fazer o seguinte Então Vamos voltar aqui Vamos ver se É Eu consigo Aprender mais Algumas coisas Novas Ah, agora sim Agora tá Tá normal Mas eu ainda Não vou Tá Ainda Eu vou realmente Bater 10 Ni combatente ali Pra Se eu puder Né Me levar Pra classe de guerreira Alguma coisa que seja útil Do combatente Eu vou ter Aptidão Nada Ah, esse aqui Por enquanto Não, cara Ah, esse aqui Eu vou Vou pegar ele sim Vai ser bom Gastar Sim, senhor Corte em compasso Não A gente abriu Corte esquivante Hum É interessante, né não Dá alguns passos Para trás Antes de avançar E desferir Um ataque cortante Usar isso Como uma manobra Pô, isso aqui é top Cara Porque ao mesmo tempo Que eu esquivo Eu posso sentar o sarrafo Equipar Equipar Beleza Tá lá no bolinha Beira o bolinha Cadê a menina? Cadê ela? Meu, essa menina Ela tem problema Ela tem problema Vem aqui Vocês Oxe, o cara aqui Estava sentando Será que agora vai? Agora vai Beleza Bom Show Ela depois Obviamente vai virar Feiticeira Vamos ver Aptidão Não tem mais nenhuma Aqui também não Tem a bolinha ali Que indica se tem algo novo Tá Ah, isso aqui é legal Afinidade de fogo Abriu ela maior Beleza Óbvio que eu vou aprender O de gelo, né? Encanta a arma do lançador É o de um único aliado Com gelo Encantamento permanece Por um período Forma avançada De oferenda de gelo Que faz o encantamento Durar mais tempo Muito bom Vamos aprender Tônico Argêntio Recupera total Isso aqui é da hora Recupera total Instantaneamente O vigor do lançador Ou de um único aliado Não recupera Barra de perda Mas o que eu tiraria Aqui, hein? O que é o Sanctus mesmo? Conjuro é um sinal mágico Que cura Ai, miséria E o Impírio O Impírio é a magia De luz, né? A magia de luz Eu posso ficar O ruim é Assim, em algum momento O jogo escurecer E eu não tiver essa magia Vai dar B.O., cara Putz, né? Mas essa aqui É da hora, hein? Cadê? Essa aqui, ó O problema é Tempesta Eu não posso tirar Que é literalmente A única magia de dano Que eu tenho O Sanctus O Sanctus É o buff, né? É o debuff Ali no caso Afinidade Puts, mano Isso aqui é muito Legal, cara Eu poderia muito Tirar o Impírio Por hora E vendo Como que fica Bom, vamos tirar ele Vamos deixar isso aqui Beleza Aí fica desse jeito Aí, então Belezura Vamos ali em cima Rapidão Só pra eu guardar As coisas que tá no Aqui eu já chego lá Acho que chego, né? O que você escutou, meu caro? Não ouviu nada, meu caro Você tá falando demais, viu? Tá, vamos guardar aqui Algumas miserinhas Potatoes Minhas batatas Tão em falta, hein, cara? Aí, beleza Isso aqui eu guardo tudo Vou ficar só com um Vou permanecer com uma pedra Isso aqui eu não consegui usar Beleza Isso aqui logo eu uso Vamos guardar Tudo isso aqui Selecionar várias Agora sim Isso aqui eu tô equipado 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 Este anel Não pode ficar aí assim Beleza Agora a menininha Pode permanecer com esse Esses caras aqui Querem saber Vamos guardar também Guarda Só isso Belezura E você, cara Tirar tudo que você tá aqui Você pega bastante item, velho Isso aqui eu não vou usar Ah, isso aqui que eu ia falar Na hora que eu tava entregando Um item ali pro cara de baixo Ali do lado Tem tipo umas paradas de slot Que nem esse aqui Tem três Quatro Todos tem quatro Será que isso aqui são as melhorias Desse item? Ele já foi melhorado Uma vez? Eu acredito que sim Viu? Retirar Deixa aí Tudo aí Bonitinho Só me dá agonia Essas luzinhas aqui Belezura Descansar Acho que eu não preciso descansar Porque É, eu acho que não Porque eu já Há pouco tempo atrás Eu Como que fala, velho? Eu branco, mano Eu acampei Então tá suave Show Bom, tranquilo, pessoal Esse aqui foi o episódio de hoje Então Espero que vocês tenham gostado A gente fez uma quest E um pouco de uma missão De outra quest Enfrentamos um Depois a gente vai achar, cara Deixa eu só fazer uma coisa aqui Antes que eu esqueça Que é isso aqui, galera E Damos uma fortalecida Num personagem Quero muito Muito, mas muito Muito, muito, muito Muito mesmo Bater vocação ali Dez Pra o quanto antes Trocar de classe Vocês vão entender O que eu tô falando Se vocês nunca jogaram Vocês vão entender Mas é sempre muito legal Esse trâmite de você E o pano A vocação, né O nível de vocação O ranking de vocação Das classes Pra levar As habilidades passivas Pra as outras classes E um exemplo, né Eu poderia me tornar Mago Abrir A habilidade passiva De resistência mágica E quando eu me tornar guerreiro Eu vou ter A habilidade passiva De redução de dano físico De combatente Vou ter A habilidade de redução De dano mágico De mago Tudo já é equipado No guerreiro E assim vai ir, né Bem, bem legal Bem interessante Então talvez A gente faça algum Trâmite de mago Só que se for que nem no 1 Você tem que tomar Muito cuidado Não é interessante Matar bicho forte Com Quando você tá Querendo upar Só o ranking de vocação Porque Você ganha muita experiência E eu Como eu tô jogando Com um personagem Que eu quero focar Em força É interessante Que eu evolua Passe de nível Com um personagem Apenas com Essas classes Que são vermelhas Porque essas classes Que são vermelhas Elas vão me dar Mais força Entendeu E aí Quando eu tiver Jogando de mago Se eu for fazer isso O ideal é que eu Farme esses pontos De vocação Matando um bichinho Pequeno Porque daí Vai valer muito Mais a pena Só que eu não sei Se tem algum trâmite Ou algo do tipo aqui E eu não quero Buscar dica Tutorial Nem nada Desse tipo aqui Galera Primeira jogatina Minha Eu jogo totalmente A cega Então vamos ver Se eu viro mago Ou não viro Com o tempo Mas seria bem interessante Tá bem interessante mesmo Fechou? Bom galera Não se esqueçam Se vocês estiverem gostando Estiverem curtindo Quiser continuar assistindo Esse tipo de vídeo Deixa joinha Deixa comentário Deixa sua inscrição Compartir Ele indica Fiquem à vontade Realmente Pra me ajudar Sempre tá crescendo O canal Porque isso me motiva E muito A permanecer Tá fazendo vídeo Pra vocês Fechou? É o Eno Ness Então galera Vejo vocês No próximo episódio Valeu e Falou Ooooo Tchau.